Fala pessoal do canal Leandro MacTube, mais um vídeo aqui, vídeo esse para falar sobre o avistamento da live que eu fiz no último vídeo aqui do canal do Youtube, e vocês também que vão assistir aqui no Facebook eu falei sobre o avistamento, onde eu recebi informação, uns amigos que moram aqui próximo que ficaram super entusiasmados com as supostas naves passando no céu, na cidade de Nova Iguaçu pedi que as pessoas me mandassem filmagens, comentários, se no outro ponto da cidade ou em outro estado também estivessem visualizando esses pontos, eu confesso que eu mesmo, Leandro, não visualizei nada esperei as mensagens, pesquisei e recebi de uma amiga, chamada Jaqueline, que é seguidora aqui do canal está até aqui o site, que é do UOL, com as notícias do que realmente seriam ou foram aquelas esferas luminosas indo de encontro à lua, indo para atmosferas vistas aqui no último final de semana segundo o site da UOL Notícias, não só aqui no Brasil, mas também na Nova Zelândia foram avistados muitos pontos brilhantes, uma linha reta de 40 a 30 estranhos pontos brilhantes cruzaram algumas regiões dos países e desapareceram pela noite aí perguntaram aqui se era óbvio o disco voador, porque muita gente acreditou que aquelas que estavam sendo vistas de um modo geral eram realmente naves, e nenhum ufólogo aparece para falar nada sobre isso você reparou? Cadê esses astrônomos, uma pessoa que está apontando as cruz do céu tem que vir o Leandro Magtube para falar, eu não sou astrônomo, sou pesquisador aí está dizendo aqui, não era nada disso, o fenômeno tem explicação o que os neozelandeses e brasileiros viram é nada mais, nada menos que uma rede Starlink projeto de telecomunicações no espaço da Elon Musk, fundador da Tesla a quarta frota de mini satélites foi lançada pela SpaceX você que não sabe quem é esse SpaceX, entra aqui no canal Leandro Magtube também tem um vídeo falando sobre um lançamento onde causou também uma polêmica muito grande se não foi no ano passado, foi no final do ano retrasado, 2018 onde ficou uma marca pelo céu que eles afirmaram que era combustível que estava causando esse tipo de fenômeno na atmosfera sendo que eu questionei, o que eu vou questionar agora a respeito também desses lançamentos algumas filmagens que foram realizadas onde não tiveram explicações isso eu estou falando do lançamento do ano retrasado aonde quando foi lançado o míssil com os satélites da primeira vez para o espaço houveram vários tipos de objetos voadores não identificados no momento do lançamento e quem estuda um pouco de ufologia sabe que por diversas vezes ali as bases nucleares ou bases de projetos espaciais tem esse tipo de avistamento de ovnis tanto na desativação de silos nucleares quanto em boicotes eletrônicos com tecnologias aeroespaciais de modo geral é onde eu quero chegar aqui para vocês entenderem ao certo se tudo isso realmente que aqui o UOL e a Starlink juntamente com a SpaceX está falando é verdade estas cenas são raras que a Red Starlink só pode estar e ser vista a olho nu durante 3 ou 4 semanas seguintes ao último lançamento enquanto os novos satélites estão bem juntos em órbita relativamente baixa cerca de 290 km de altitude eu vou deixar o link aqui desse vídeo que eles colocaram no UOL para vocês aqui na descrição e vou dar continuidade por aqui os últimos satélites lançados estão passando sobre o nosso céu duas vezes por dia neste final de semana as condições de observações eram ideais dependendo apenas de fatores locais como nuvens e chuvas nos próximos dias porém as passagens dos satélites pelo Brasil não serão mais visíveis mas não fique triste segundo eles aqui você pode acompanhar ao vivo a trajetória da Starlink 4 é possível descobrir os horários exatos das próximas passagens sobre sua localização e serão visíveis ou não com o tempo os satélites vão se separando e depois subirão para uma altitude operacional de 550 km aí não poderá ser mais visto a olho nu pois são pequenos pesam 230 kg cada um e não emite luz própria o que vemos é a luz do sol refletida em sua estrutura metálica onde eu vou fazer o primeiro questionamento segundo os avistamentos e relatos de pessoas que fizeram as filmagens quando estava-se iniciando esse avistamento desses pontos luminosos supostamente todos sendo satélites alguns faziam uma rota como se fosse guiadas por inteligência como se fosse controle remoto elas simplesmente lutavam adentrando ou cruzando a atmosfera de forma retilínea algumas faziam movimentos para um lado outras faziam movimento para outro e logo após os primeiros avistamentos desses satélites vou botar entre aspas satélites ou ovnis uma frota contrária vinha em direção deixando um rastro luminoso verde sabemos que se fosse objeto metálico dois satélites de modo geral teriam que todos ter o rastro verde na atmosfera ah Leandro, mas pode ser uma condição contrária da parte da atmosfera se todos eram satélites não poderiam ser cromometrados para ele a subir a sua órbita cada vez maior de forma linha que seria uma coisa cromometrada calculada pela SpaceX e até chegar a esses 550 km de altitude agora está com 290 km tudo bem possa ser algum satélite? possa pode ser? acredito que pode mas o que são essas outras luzes que foram vistas com esse rastro verde e os supostos 30, 40 pontinhos de luzes passando não corresponde também a pergunta e o questionamento que eu vou deixar aqui nesse vídeo para você que é um pouco mais estudioso e sabe que talvez eu esteja falando alguma besteira você tem essa informação ou porque algumas faziam rotas de zig zag entravam para um lado outro entrava em outro enquanto essa carreira de 40, 50 dita por aqui 30, 40 não fazia o mesmo segundo as pessoas que entraram em contato comigo eram cerca de 150 e dessas 150 existiam outras luzes vindo ao contrário e eu não entendo por que o lançamento foi feito há poucas horas antes lá no hemisfério norte e aqui do sudeste estava sendo visto a olho nu possa ser por causa da entrada na órbita? pode ser você que é astrônomo deixa aqui ou você que é estudioso e curioso assim como eu também nem deixa a sua explicação o que eu gostaria de saber é que ninguém explica quais são as explicações para essas outras luzes que faziam esse movimento estando para um lado, para cima, para baixo fora dessa carreirinha de luzes que estão dizendo que é esses links que estão sendo instalados na nossa atmosfera aqui dizem algumas pessoas que é para liberar a internet para o planeta inteiro gratuitamente eu não acredito que isso vai ser não seja esse o verdadeiro motivo não é o motivo real pessoal, eu não vou editar esse vídeo está um somzinho de fundo não sei se está muito alto mas eu achei importante trazer mais um esclarecimento para vocês a respeito dessas informações e dizer que nem tudo que é dito como resposta na internet é verdadeiramente fidedigna e real por isso que tem que questionar tudo eu falo, precisa questionar tudo inclusive a mim mesmo eu nesses anos que falo sobre ufologia e espiritualidade tenho ficado cada vez mais cético mas também eu sei que quando eles dizem uma coisa assim muito rápido não, isso não é nada não isso aqui foi um lançamento aquilo ali é feito meteorológico eu abro o olho vou pesquisar e recebo informações de pessoas como vocês como a nossa amiga Jaqueline como o amigo Beto também que está acompanhando aqui o canal em breve também vai ter vídeo com o Beto Beto é uma pessoa da cabeça muito aberta acredito que vocês também vão gostar pesquisem se eu tiver mais informações eu vou trazer se inscreve aqui no canal deixe seu joinha e até o próximo vídeo eu acredito que para essa semana devam ter mais dois vídeos tá galera um editado e um outro não editado gratidão, paz e luz se inscreve aí no canal deixe seu joinha se não gostou também pode deixar seu dislike muita paz, muita luz uma ótima semana a vocês e eu acredito que sejam óbvios tomando conta desses lançamentos aí mas é coisa da minha cabeça reflita aí sente aí valeu